O sol confiarei, a minha força luz canção Pegando o mar que definei, na tempestade eu sei que não Tão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás E eu não vou, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser Ele o amor, Deus ofertou, até por nós se oferecer Pois lá na cruz o próprio Deus, a sua ira satisfez O meu pecado Jesus levou, fico na morte e nele estou Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão Em glorioso dia então, a sepultura ressurgiu E permanece em sua glória, vitória aqui no Vivertom Pois eu sou dele, ele é meu Pelo seu sangue me comprou Não mais a culpa, não mais a morte Esse é o poder de Cristo em mim Jesus comanda minhas ações Desde o início até o fim E uma força poderá Na sua mão me arrancar Até com ele me encontrar E me estarei no seu poder